Prometo ser breve também. Você tá zoando? Não! Prometo te amar, respeitar e também deixar você jogar só Xbox. Vida, prometo te fazer feliz todos os dias. O nosso amor possa crescer, florescer e renascer cada vez mais debaixo das mãos de Deus. Por isso, meu amor, por mais que eu tente procurar palavras pra lhe dizer, não existe nenhuma que eu consiga expressar melhor isso tudo como essas abaixo. Te amo, 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 te amo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho